Você conhece Simi Daneshwan? Simi Daneshwan foi uma mulher iraniana, professora de literatura persa, tradutora e escritora no Irã. Ela é muito conhecida no mundo persa por ser uma mulher de muitas estrelas. Foi a primeira mulher a escrever um livro de contos publicado no Irã, em 1948. Logo depois, foi a primeira mulher a ter um romance publicado. E, por fim, foi a primeira mulher a ter um conjunto de obras traduzido no exterior. Seu primeiro romance, Sushon, também conhecido como Enlutado, traduzido como Enlutado e conhecido como Requiem Persa, é o livro mais famoso e mais conhecido do Irã no exterior. Foi reimpresso mais de 17 vezes e traduzido em vários idiomas e nos idiomas mais inesperados. De fato, esse romance feminino agradou tanto as mulheres quanto os homens, porque era um romance que trazia muitas coisas do cotidiano do Irã entre as décadas de 60 e 70. Simi Danesha aprendeu inglês e persa ainda muito pequena quando estudou numa escola bilíngue, que alfabetizava as crianças nas duas línguas. Na sua juventude, na Universidade do Teherã, fez a licenciatura em letras persas. E ainda na graduação, ocorreu a morte do seu pai. Com esse fato, ela acaba se enveredando para o mercado de trabalho da tradução e trabalha numa rádio traduzindo artigos cotidianos. Entretanto, na rádio, ela utilizava um pseudônimo chamado Shirazi. Com o bom andamento do seu trabalho como tradutora na rádio, ela acaba indo trabalhar também no jornal do Teherã. Lá, ela tanto escreve quanto traduz textos relacionados ao cotidiano do Irã para as relações exteriores, já que a parte que incumbia a ela de escrever e traduzir era direcionada ao público externo do Irã. De fato, Danesha é muito conhecida pela sua sensibilidade e pelo seu carisma de falar sobre o feminino iraniano. Ela foi casada com um grande escritor do Irã, Jala Al-Hamedi, que junto com ela fizeram um pacto de traduzir várias obras da Europa e da África para o Irã. A finalidade da tradução dessas obras, feita pelos dois, era de que o Irã pudesse se abrir mais para o Ocidente, para as ideias que estavam emergindo do Ocidente. Graças a essas traduções, que revelavam outras maneiras de ser mulher, outras maneiras de ser feminina, ou mesmo outras maneiras do feminismo, essas traduções são muito reconhecidas e até hoje Sima Danesha é lembrada por isso. Está aí mais uma Tradutrix da nossa história da tradução mundial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho